Agora, eu quero me envolver, eu quero é mergulhar no manto de sua glória Pode mandar, pode mandar, pode mandar Agora, eu quero me envolver, eu quero é mergulhar No manto de sua glória, escuta Não quero nem saber o que falam de mim Eu sou benedas, não é aqui, não é aqui Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Se a glória, ela é presença de Deus, é de Deus, é de Deus Me chamo de feliz natura, tira-se Mas enquanto estou preocupado, falando de glória Eu vou seguir a canção, conquistando o que vocês fazem pra mim E aí você pode gritar bem forte, pode mandar pra mais de três Um, dois, três Pode mandar Pode mandar, pode mandar, pode mandar Agora, eu quero me envolver, eu quero me envolver No manto de sua glória Pode mandar, pode mandar Pode mandar, agora Eu quero me envolver, eu quero me envolver Eu quero me envolver, eu quero me envolver Eu quero me envolver, eu quero me envolver Eu quero nem saber o que falam de mim Eu sou benedas, gostar e não estou nem aí Eu canto, burro e rodo, saco, até e choro Na presença de Deus Me chamam de realizar, durante o dia, sim Mas enquanto estou te levando, não é aqui Eu vou seguir, eu vou só Boca hade e choro Pode mandar, pode mandar Pode mandar, pode mandar Pode mandar, pode mandar Eu quero me envolver, eu quero me envolver